Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, tanquinho! Olá, tanquinha! Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E o episódio de hoje é baseado em uma história real que aconteceu em Viena em meados do século XIX. Acontece que há mais de 150 anos, uma maternidade em Viena estava acontecendo algo terrível. Muitas mães acabavam morrendo logo depois de darem à luz aos seus bebês. E é claro que esse fato terrível estava intrigando os médicos e preocupando os pacientes. Mas tinha uma curiosidade nisso. Acontece que na ala da maternidade atendida por residentes, ou seja, os médicos em processo de especialização, a quantidade de morte das novas mães era bem menor do que na ala atendida pelos médicos mais experientes. E por que isso acontecia? Os responsáveis pela maternidade tiveram muitas hipóteses, mas nenhuma delas parecia fazer sentido. Até que alguém apareceu com a ideia de que isso talvez tivesse a ver com o fato de que só os médicos faziam as necrópsias, faziam o estudo dos cadáveres das pessoas mortas. E os residentes não faziam esse procedimento. Então, um dos médicos desse hospital, o Ignas Semmelweis, teve a seguinte ideia, de que todos os cirurgiões deveriam lavar suas mãos após as necrópsias e antes de entrarem em contato com as grávidas no trabalho de parto. Eis então que, magicamente, a taxa de mortalidade na ala dos médicos diminuiu muito, ficando abaixo, inclusive, da taxa de mortalidade da ala dos residentes. Ou seja, eles não sabiam bem o motivo, mas tinham acabado de achar a solução para diminuir o número de mortes. E era uma solução super simples, a higienização das mãos antes dos procedimentos de parto. Mas, infelizmente, a história não acaba por aí. Acontece que os médicos, por não saberem exatamente o motivo ou o mecanismo pelo qual aquilo acontecia, simplesmente ignoraram a hipótese proposta pelo Semmelweis, mesmo que ela tivesse sido confirmada na prática. Então, como não sabiam por que algo acontecia, mesmo que acontecesse, eles ignoraram a recomendação de lavar as mãos dentro dos procedimentos. E o resultado voltou a ser o mesmo que eles tinham antes. Ou seja, as taxas de mortalidade das mães aumentaram e voltaram a ficar acima daquela taxa vista na ala dos residentes. E ainda pior do que isso, Semmelweis não se conformou com o que aconteceu e acabou sendo taxado de louco e internado em um hospital psiquiátrico. Só que apenas muitos anos depois é que os verdadeiros causadores dessas mortes foram descobertos. Eles eram os germes. Mas por que será que a gente está contando essa história toda pra você? Bom, em primeiro lugar, porque a gente achou que você ia gostar de aprender isso. E em segundo lugar, porque ela tem um paralelo com a nossa realidade atual. Na verdade, atualmente a gente tem muitas evidências robustas de que dietas com restrição de gorduras não funcionam no longo prazo, que os exercícios em si não ajudam a emagrecer, que comer de 3 em 3 horas não ajuda a saúde e nem o metabolismo de ninguém, que carboidratos não são nutrientes essenciais e que dietas low carb podem ajudar diversos problemas de saúde, inclusive a epidemia mundial de diabetes e obesidade, dentre outros exemplos. Mas, infelizmente, ainda existem muitos profissionais que não querem dar o braço a torcer, mesmo havendo evidências científicas provando tudo isso que a gente acabou de falar. São profissionais que não são humildes e que não conseguem aceitar que o que eles aprenderam na faculdade e o que eles vieram aplicando nos últimos anos em seus pacientes simplesmente está errado. Eles não querem admitir isso e admitir que eles erraram durante tanto tempo. Mas pior do que admitir que estava errado é continuar errando dia após dia. E esse orgulho que permeia muitos profissionais acaba causando mal para a saúde dos pacientes ao longo do tempo. E, claro, que isso se reflete também na academia, né? Os professores de faculdade que não aceitam as ideias novas dos alunos mais antenadas por se acharem superiores. professores que falam dessas estratégias comprovadas como dieta da moda, por exemplo. Então é engraçado perceber que mesmo depois de mais de um século desde o episódio da maternidade, o mesmo problema, de outra forma, ainda aparece dentro do mundo da saúde. E é um problema que, da mesma forma que o episódio da maternidade, também acaba levando a problemas de saúde e até mesmo a mortes, mesmo que de maneira não tão direta quanto naquele caso. Porém, felizmente, aos poucos, cada vez mais pessoas e profissionais se atualizam e passam a levar a ciência, acima de tudo, inclusive acima do seu orgulho, até seus pacientes. E são esses profissionais atualizados e que aplicam a ciência acima do seu orgulho nos seus pacientes que a gente gostaria de ter conhecido lá atrás, há 10, 12 anos, quando a gente começou a se interessar pela questão da alimentação, mas a gente sempre recebia informações péssimas dos profissionais com os quais a gente se consultava. E também são esses profissionais atualizados aqueles que a gente entrevista quinzenalmente e traz aqui pra você em nosso podcast. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses profissionais atualizados, você tem mais de 50 episódios à sua disposição, entrevistando esses profissionais, pra você aprender diretamente da fonte os conhecimentos modernos que eles aplicam hoje em dia. E você vai ver que muitos deles tiveram que dar o braço a torcer e mudar o que acreditavam pra poder servir melhor aos seus pacientes. A gente espera que você siga o nosso podcast e escute nossas entrevistas com eles a cada 15 dias, alternadas com episódios curtos como esses. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou, então deixa a sua avaliação 5 estrelas pra gente lá no Aitanes e se inscreve no nosso podcast pra não perder mais nenhum episódio. Então a gente se fala na segunda-feira que vem com mais uma entrevista com um profissional incrível pra você. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos, e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjaque, cacau em pó, e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta Low Carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico, e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível, e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos, e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.